A notícia divulgada do jeito que o povo gosta. O comentário, a denúncia, de forma direta. Nesse momento aqui, chegando no presídio de Feira de Santana, a comissão vai fazer uma expressão no presídio de Feira de Santana. O problema existente do presídio, a gente vai inspecionar, entendeu? Englobando, inclusive, as prerrogativas do advogado, porque quando não há prerrogativa do advogado, você tira o direito do preso. Então é tudo isso, e depois a gente vai trazer todo o resultado para a imprensa. Quando termina essa vistoria? Não temos horário para terminar, porque não sabe determinar o horário, ok? Obrigado. Vamos acompanhar aqui a comissão, né? Vamos ver se vai ter transparência, a imprensa fazer parte dessa visita aqui. Vamos ver. Vem se aproximando o diretor do presídio, o doutor Memério Dunei. Doutor Memério, é só recebendo a comissão. Tudo bem, meu grande advogado aqui, ó. Tudo bem, querido. Aqui tem o maior prazer de recebê-lo aqui na nossa unidade. E o teu olho dessa visita, está preparado para receber essa comissão? Não, não está preparado, nós temos que fazer o nosso trabalho, não tem que preparar nada. Está tudo pronto, desde que eu cheguei aqui no presídio, sempre está pronto o presídio para receber quem quer que seja. Ainda mais na comissão ilustre dessa. Meu nome é diretor. A questão sobre uma pessoa que morreu aqui no presídio. Como é que está o andamento das investigações? Estamos aguardando apenas o laudo médico, o laudo da causa da morte. E acreditamos que tenha sido realmente um infarto fulminante após ele receber a notícia do alvará de soltura dele. O senhor acha que a comissão escolheu o presídio de Feira de Santana como um dos primeiros a visitar de acordo com o acontecido? Não, não, isso já estava pré-agendado. Muito antes do acontecido. A imprensa vai poder acompanhar, não é doutor? O senhor? A imprensa vai poder acompanhar, porque o senhor sempre democrático com a imprensa? A comissão que está presidindo a comissão é ele, ele que determina. Pronto, muito obrigado. Muito obrigado a você também. Então, já acabou de ser autorizado pelo diretor do presídio, não vejo nenhum incômodo a imprensa participar, doutor Melo. Nós vamos nos reunir no gabinete dele para traçar... E mostrar a transparência, né, que não tem nada a escolher da imprensa. Muito obrigado.